Oi, eu sou a Julieta, e sonho ser uma cantora, mas meus pais não tem dinheiro para pagar um curso de canto. Mas antes de começar minha história, já deixe seu like e se inscreva no canal. Então vamos lá! Hoje é domingo. Como não tem nada para fazer, vou cantar minha música preferida. Você quer sentir como se sente? Você quer saber que não me engana? Você quer ouvir sobre o negócio que você faz? É você e eu. Nossa, eu canto muito bem. Me lembrei, hoje tem aula reserva. Eu não gosto muito de ir para a escola. Aquelas garotas chatas se mostradas. Ninguém é amigo delas também, elas são chatas demais, ninguém aguenta elas. Sem mais ser enrolação, vou indo logo. Na escola. Olha a feiosa vindo ali que a caca. Falando de mim, né? Oba viu sua pobre sem futuro. Não precisa falar assim. Vou para a aula. Depois da aula. Cheguei em casa, vou ver um tiktok. Quando a mamãe abre o box. Seis... Seis... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na escola. Ó que você quer sua escrota e desgralhenta e gentalha. Nossa, para de ser grossa, Thalia, eu hein. Eu não lego escrota suja e imunda. Cala a boca mal, educada sua mãe não te deu educação. Venha calar imunda, feiosa, pobretona, descabelada, fura olho. Essa idiota me deixou falando sozinha, ela vai ver essa cabeçuda feiosa. Parte 2 Tchau, tchau.